O que é que é o gato? Exatamente! Oi tudo bom? Temos aqui desarrumamento no fundo Mas está melhor Olha só que eu tenho gente Eu tenho armário Só que não tem porta Não parei assim sem porta Sabe-me? Olha ali Esta é a minha mochila preferida Para quem não sabe se é o gato O logo do meu canal É essa mochila Eu simplesmente tirei uma foto da mochila e falei Essa é a minha foto de perfil Tá bom gente, eu tô assim meia sonsa Porque eu acabei de acordar há pouco E é a primeira vez que eu gravo um react às 11 da tarde É isso, agora tá um pouco mais arrumadinho Tá de má forma Bem bom água aí Se alimentem de frutas, tá bom? Hoje a gente vai ver um vídeo assim Como eu ia dizer, tanto como polêmico Porque a vida é feita de polêmicas, não é? Tem um vídeo chamado Portugal vs Brasil Nome Oh Ah, ok Ok, é em português É só Isto é só pra dar uma chiqueza Nome oficial, República Portuguesa Do Brasil, República Portuguesa Vocês estão a ver, oh Aí também não dá, gente Aí também não dá Isso aí é mentira Brasil é o quinto pai O maior do mundo Portugal tá quase Tá tipo nos Os penúltimos, né? Língua oficial Língua oficial Capital 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 Lisboa Capital Brasília Mas vocês acreditam, muita gente aqui na Europa Gente, eu peço muita desculpa Os europeus burros que não estudaram Jografeia na escola Acho que a capital do Brasil é Rio de Janeiro Eu fico tipo assim Tem umas poucas pessoas que sabem que é Brasília Fico tipo Portugal também Eles conhecem todas as capital O pessoal que conhece o país Hoje em dia era difícil não conhecer Mas muitos conheciam E essa é a única cidade que se conhece de Portugal Que é, no caso Conhece-se na verdade três Não, quatro Tem Algarve, Lisboa Coimbra Por causa da faculdade, né? Por quem me pergunta porquê E Porto Por causa do vinho Mas muita gente Só conhece Lisboa Lisboa Ou os turistas lá Conhecem muito Algarve Mas fala Algarve Assim com o pronunciado Mas credo Ai, eu esqueci de apresentar Vou apresentar o meu vídeo Meu nome é Sofá El Samita Eu sou uma portuguesa Que mora na Alemanha E se quiseres mais sobre mim Está na descrição Lisboa São Paulo Caralho Cacilo Olha aqui É muito É o quê? É muito Eu não sei calcular 24 vezes mais? Não Mentira Olha a minha matemática Calma, gente Calma, calma Eu sei que eu estou a falar 4 vezes 5 25 Não, esquece O quê eu falei? 4 vezes 5 20 Que cringe Não, é o quê? 2 vezes maior Mais ou menos 3 What? What? Eu não sabia que Sintra Era a cidade mais habitada Depois de Lisboa Não, gente Agora isso me chocou Eu jurava que era Ou Porto Ou Ou Coimbra Cacila Eu fiquei assustada agora, gente E Janeiro, óbvio Ah, ok É Brasília Ah, eu fui aqui A Vila que inova Gente, eu não sabia que O quê que é isso? Como assim é? É mais habitada A palhaçada é essa? Brasília O Porto O Porto, gente O Porto Eles falam assim O Porto O Porto O Porto O Salvador Salvador É exato O Salvador é este aqui no fundo Não é? Não sei Não quero errar Cadê Coimbra? Assim, achei um pouco preconceituoso da vossa parte Não terem que me dar Uma Fortaleza Olha aqui Em Portugal tem distrito No Brasil é status É a estrela de cima A Vairro já foi Acre Hmm, está comparando os mais parecidos Não é? O gato deve ter dado assim Um trabalho incrível Parabéns Beja Beja também já foi Alagoas Não fui Uma conhece Braga 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 Eles falam que nem no Porto Um pouco parecido Amapá Bragança Amazonas Oh Castelo Branco Mentira Que Castelo Branco e Bahia Interessante A comparação Coimbra Com Ceará Gostei da comparação É isso Distrito Federal Estão a ver Claro Eu amo esta bandeira Do Espírito Santo É tão chica É tão linda Vocês vão ver No Brasil tem bandeiras Bandeiras assim Mais fáceis Bandeiras modernas E em Portugal Tem umas bandeiras Assim um pouco mais antigas Tradicinais Estão a ver Ó A guarda Como já foi a guarda? Cuidado Leiria Eu também morei em Maranhão Cássia Leiria e Maranhão Que lindo Eu morei em Leiria Durante algum tempo Mato Grosso E Lisboa Mentira Porto Alegre O Porto Ah Vocês também fazem Olha Em Minas Gerais Eles também gostam de brincar Com o sotaque deles Não é É que nem a gente Aqui com o povo do Porto Sempre que eu vejo A bandeira de Pará Sempre lembro Daquele meme Já acabou a Jéssica Estúbal e Paraíba Olha Viena do Castelo Também já fui lá Paraná Que lindo Gostei Vila Real Pernambuco Piauí Mentira Que é Piauí Gente Rio de Janeiro E Acabaram os tris Portugueses É isso galera Ué Cadê os Açores A Madeira Ai Não contou Né Gatos Roda os Tatos Roda Roda Toda quanta Toda quanta Joga E não vou devolver o ouro Para ninguém Entenderam Engraçada São as ditaduras Não é gente Porque Salazar foi um desgraçado Que foi o ditador em Portugal Estás a ver Presidente que mais passou tempo Ah O presidente que mais passou tempo Mas na verdade O Salazar não foi um presidente Ele foi um ditador Mandato Não sei Se estudi Vargas Qual era o coisa dele O Se ele era presidente Ou O ditador Porque para mim Ditador e presidente São duas coisas diferentes Bandeira presencial Cacilda Não sabia que era assim Mas olha só gente Vocês estão a ver As similaridades É isso que eu falo Português e brasileiro É tipo irmão Gente Organizações A ONU A ONU Óbvio População É mentira Agora já tem 11 milhões Em Portugal Que o Rio já é os fatos Gato Entendeste Mas assim Que animação é Que ilustração é Gente Ó 93 70 É É É gente É pequeno Nossa Eu não sabia que em Portugal Tem mais mulheres Que homens Eu sempre jurava que em Portugal Tinha mais homens Do que mulheres Mas estou falida Olha só No Brasil tem quase 50 50 Chique Mas também não é um número Assim já gerado Por exemplo Na China Tem muito mais homem Do que mulher Tá O problema é na demografia Delos Tem o sentido da população É muito mais denso Mas Portugal é mais pequeno A gente mora mais encolhido Ó Estão a ver Nossa Ah vocês estão a ver Respetiva de vida Em Portugal tem muito velhos Gente Portugal É um dos países Aqui na Unidade Com mais velhos Ele E a Itália Gente Quando eu vou para a Itália Sempre tem um monte De dedos Respobreza Eu não sabia Respobreza No Brasil Olha Quanto 26% Portugal também é Nacionalidade De imigrantes Brasil Cabo Verde É verdade Com diversos Cabo Verde Da Romênia Tem sim Só que até agora O que eu conheço O que em Portugal Tinha muito Era gente De Entidade étnica De ciganos Que tinha na Romênia Ucrânia É verdade Cheíssimo de ucranianos Os meus pais Inclusive São da Ucrânia Para quem não sabe E do Reino Unido Também conheci Uma outra pessoa Do Reino Unido Ó No Brasil A Venezuela Não sabia Haiti Não fazia a mínima Polúvia Não sabia a mínima Como é Eu não sabia Gente Que interessante Olha só Essa carta É reversa do Uno Os Estados Unidos E para o Brasil A mãe Ai gente Isso é um pouco Como eu ia dizer Isso é um pouco Mean É Não Ah Eu achei um pouco Tomei dizer Ai gente Tá bom Não é preciso fazer assim Chegar a esse pico Mas assim Obrigado Obrigado Ali leva o Luba E aqui em Portugal Levar alguma coisa aleatória Podia ter levado Um Youtuber Português Eu hein Reservas de Ouro Gente Gente Por favor Olha Eu sei que depois Desse vídeo Vocês vão ter de falar Para eu ver o Ouro Eu não Gente Eu não gerencio O Ouro de Portugal Eu tenho cara De De como se o Ouro Tivesse nas minhas mãos Olha só Sobre reservas estrangeiras Quer dizer Que nem está no país Só 10% É que está no país E no Brasil 99,9% Águas Portuguesa Dá para ver Muita diferença De que Não é O número de também é pouco 20% é pouco Em Portugal 1% é nada Entenderam Temos de proteger mais Em Portugal Estão a surgir Vários projetos Hoje em dia Para proteger Esses lugares Ambientais Por causa Que está Do aquecimento Global Estou a achar top Exato Muitas costas Estão protegidas Essa Não é uma ilha É Tem as ilhas Estão protegidas Também Códigos Punt PT Exato Gente Porque quando eu falo PT Português PT PRT Eu pensava que Portugal Era só PT Mas aparentemente É PRT BRA BRA E 351 É código em Portugal No Brasil Não sei Depende Não é gente Em cada estado O produto interno Bruto Obviamente No Brasil Tem muito mais Do que em Portugal Porque o país Já é maior Piba Ah O Piba Eu não sabia Que o Piba Era Mais Na verdade Fazia a ideia Mas Tão alta Assim também Não é Mas peraí Isso é Ah não 34 mil Eu não sei dizer Porque O povo Vocês já escrevem Este símbolo Que também quer dizer Para vocês Reais Reais Para nós É o R E na frente Tem um dólar Isso para mim Acho que é dólar Eu vou sumir Que é dólar 14 mil Ok Que se for 14 mil E 34 mil É a paz da diferença Mas se for 14 vírgula Não Isso é o index De desenvolvimento Isso é Index Of Develovement Human Develovement É isso Se é higiénico Não sei o que Essas coisas Estão a entender Quanto Quanto Tipo Ah Pesquisem Também estou Farto de falar É isso Olha Católicos Em Portugal É muito É verão E outros E eu faço parte Dos 7% Não tem religião Eu não sabia Que no Brasil Não tem religião Ou 50% Católicos Religiões Afro Mentira Em Portugal Não tem Eu não sabia Espiritismo Mentira Que isso aqui Existe Eu não sabia Que espiritismo existia E era considerado Uma religião Mas não tem Exlimismo No Brasil Gente Mal Interessante Ah Outros Outros Ah Outros São Ok É tão pequeno Nem vale a pena Falar Ok Até 21 anos A maioridade penal 18 Servir ao exército Obrigatório Eu não sabia Que em Portugal Era obrigatório Servir ao exército Eu tenho vários Amigos portugueses Que 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 falaram Nunca eu falei A nenhum amigo meu Que foi para o exército Português 155 Liberdade Imprensa O que é isso Ah ok Imprensa Ok 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 Votaram Marietar Não Eu acho que Isto que eu acho Mais tipo Chocante Para mim Saber que o Brasil Fez já uma Ofatividade Legal Desde 1800 O Portugal falou 1800 Ah mas na verdade 1900 Mas tem Tem toda a certeza Por causa da história Portuguesa Por causa do ditador Enfim Mas demorou Demorou Gente Rankings Ainda Antecipa Sim Se é que Portugal Foi pronunciado Um dos países Mais Peace Mais Peace Do mundo Há Há Bem acho que foi Bem em 2021 Há Há Em Portugal Em Portugal Os impostos Mas tem Mais impostos Em Brasil Ou 18 Gastos Do governo Vamos ver No que o governo Investe Educação Existe mais Saúde Mas também Saúde em Portugal Também Vou te falar Gente Os pesos Os pesos Fez 1% É muito Não é Mas Não sei Pesos gerais O que isso quer dizer Dívida do governo Ai que delícia Gente Porque para quem não sabe Portugal não está Muito endividado Isso também Ainda Da época da história Ainda Porque Também Portugal sofreu Uma crise Gigante Em 2013 2014 É isso Tão endividas Até hoje Salário mínimo Não Na verdade O salário mínimo Em Portugal Desceu Gente O salário mínimo Em Portugal Desceu Para Desceu Simplesmente Confia Desceu Ai Isso também Não é Muito É pouco Gente Mil e pico Onde é que é Mil e pico Reais Caralho Pouquíssimo Gente Ah Ah A inflação Ai que delícia Mano O Brasil Está um pouco Mais alto Que em Em Ah é de março Olha então é deste ano O vídeo A inflação está Foda Gente Vocês sabiam que a Europa vai retirar um centimo Provavelmente Não é a Europa Mas vocês sabiam que produzir um centimo É super caro E o povo também odeia essas moedas de um centimo Por causa da palhaçada Por causa da palhaçada Mas retirarem elas vai ter um grande problema para pagar na hora do caixa É isso Moeda nacional É Não sabia que tudo era em notas Mas tem dois reais também em notas Achei interessante É porque a gente não tem cinco euros em moeda Opa Não tem esta mais aqui Eu nunca mais vi uma dessas Gente Estas aqui retiraram elas Já não existem as duzentos Mas sabiam Por isso retirei-se do teu vídeo gato Ninguém mais usa aqui Para produzir E aí Cadê a de quinhentos Tem a nota de quinhentos Eu acho que ele confundiu A nota de quinhentos ainda é usada Mas Estão a limitar o uso dela Ai eu amei o A cesta básica aqui Olha quanto é que está Nove euros de almoço comum Caro Eu acho caro Nove euros para um almoço comum Um franguicho Dois euros e pico Beleza Um quilo de arroz Está super barato Pão para duas pessoas Também está ótimo Uma Coca-Cola dos litros Eu acho que caro dois euros O leite está muito mais barato Aqui na Alemanha O leite Está custando Um euro e pico No Brasil Eu acho que Para mim É muito difícil Calcular em reais Mas vamos ver Para mim Vamos fazer assim Seis reais É o que é Um euro Mais ou menos Seja dividir por Trinta Cinco Cinco euros Almoço comum Beleza Aqui é um euro e pico Aqui nem é um euro Acho que é um pouco mais caro Do que Está quase no mesmo preço Dois reais Dois reais é o quanto? Se menos cinquenta centavos Amei Oito reais Um euro e pico Beleza Dois litros Três reais Também está bom Essa é esta básica Seis cintos É o que? Cem euros Aluguel Aluguel É gente Aluguel É caro Aluguel Aluguel Oitocentos Dois mil Real É o que? É o que? É Deixa eu ver Se for Trezentos Ou quinhentos Quinhentos Não, pera Doze Ficam pagar Para mim Calcular Espera Vamos calcular Este aqui é mais fácil Este é menos De 100 euros Mais barato Mais barato Oitenta e três reais É o que? É o que? Dez Quinze euros Aqui é 30 euros É gente Em Portugal a internet É caro Aqui na Alemanha Eu pago para a faculdade A internet Porque eu moro Eu moro no aluguel Da faculdade Entenderam? E aí eu pago A faculdade paga Eu pago o que? Eu pago Pela internet Eu pago Dezessete euros Mensal Tele Telemóvel Porque em Portugal A gente chama Telemóvel Telemóvel O que? Telemóvel Custa isso? É porque Eu comprei um telemóvel Mas eu não comprei ele Por comprar E eu Estou presa Num contrato De dois anos Pagando Mensal Parcelar Eu não estou a parcelar Gente Eu literalmente Eu paguei um contrato Para eu ter cartão Sim E ter internet E tudo Mas estou presa Num contrato De dois anos Ai que delícia E sempre pago 30 Mensal 30 euros Telemóvel 200 e pico Eita Faxina por hora 8 euros Nossa O povo no Brasil Não recebe nada Comparação Portada Bacalhau E feijoada Ei gato Se você quiser comparar Compara comida Com comida Com comida Com surpresa Com surpresa Eu vou dar um desconto Pai monha Pastel de nata E ai Isso é Gente Delícia Gostou Dessa pasta de nata A broa A broa A gente come É tipo um pão Mais durinho Tem outro sabor A gente come Com 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 sardinha Gente Pinhão O que é isso? Isso é Alho Não Não é feijo Não sei Refrigerante Brisa Eu nunca ouvi falar Desse Gente É Um bem comum Em Portugal É franta É franta É franta Gente O sumal É super conhecido E o outro Não é laranjada Tem outro Que é Com um palo Com um palo Ele fez tudo errado Aí Troca Refrigerante Guaraná Conheço Guaraná justo Conheço E Tubaina Não conheço Tubaina 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 Filme Ai Não conheço Nada de filme Gente Não me metam Nessa Nessa categoria Cantora É Amália Amália Rodrigues Gente É uma cantora De fado Roberto Carlos Ó Já vim falar Nesse senhor Pintura mais famosa Eu até não sabia Que Eu não fazia a mínima Qual pintura Era famosa Em Portugal E qual famosa No Brasil Eu sabia que em Portugal Deve ser alguma coisa Com um fado Não sabia Gente Gostei Gostei Mas no Brasil Eu não sabia Que era Que era esta A mais popular Na verdade Eu também não sei Qual é a obra Mais famosa Pintura Mais famosa Dessa O maior youtuber Em Portugal Eu acho que é O Ant No momento O mais engajado E se vocês for ver O mais engajado No momento Eu diria Na minha própria Ponte de view Ou é o Tiagovski Não acho que é assim Que ele chama Na verdade Não sei Eu acho que é o Ant No Brasil Se vocês falam Que a Felipe Net Eu acredito Uma maior empresa A energia A energia De habilidades Futebolista Anitta Eu não sabia Que a Sara Sampaio Eu não sei Quem é ela Gente Modelo Lá vem os héteros Gente Vai Mostra Mostra O Porto Eu gostava Sabem Eu gostava Do meu time favorito Em Portugal É o Porto Sabem porquê Porque é azul E eu gosto Da cor azul Eu tenho um pato Azul Sporting Sporting é muito popular Aqui Que nem em Benfica E vocês sabiam Em Coimbra Também tem Acho que é académica É o clube de futebol De lá Soldados ativos Ai Acho que ele está Na minha porta Calma 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 gente Soldados Não Em Portugal Não tem quase Soldado nenhum Nenhum Né Força Força Traster Não temos Foguetes Têm Foguetes Portugal está Tudo em Último Portugal é um país Que não Não precisa De armas É um país Pacífico Força Naval Porta Aviões Não temos Ah Submarinos É isso Acabou 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 Que palhaçada Foi essa Esse vídeo Todo Eu mil vezes Checar a porta Estão a ver Gente Eu tenho que falar Apazelador Para consertar Essa campainha Entenderam Espero ter gostado Do react Um beijo E vejo-te no próximo react Da Samita Obrigada a todos os membros Que vêm apoiando aqui Este canal Obrigada a todos vocês Que também assistem Sempre o canal Está com tipo A caraças Obrigada a toda a gente Que também está Sempre a assistir Os vídeos Da Samita Aqui E espero-te ver No próximo react Se quiseres também Vira membro Vem me seguir Nos redes sociais Que eu estou a viajar Fazer as palhaçadas Aí pelo mundo Um beijinho Tchau Tchau Tchau